Buongiorno! Mais um dia na Itália e hoje eu decidi ir pra Verona. Verona é a cidade do Romeu e da Julieta. Ninguém sabe, na verdade, se aconteceu, né? Eles existiram mesmo, mas pelo que eu sei, a história de duas famílias que brigavam existiu realmente. Eu agora tô tomando meu café da manhã, com essa cara de sono, porque é cedo aqui, pra aproveitar bem o dia. Veja você, pedi meu expresso e uma coisa bem leve. Eu pedi um calzone. Eu tô com fome, gente. Vou comer aqui agora. Que meu trem sai às 10h10 da Gaboquinho. Nossa viagem continua descobrindo a Itália. Estou em Verona, onde Julieta nasceu. Estou indo pra casa dela, inclusive, agora. Mas o que mais me deixa ansioso é que era pra vir pra Verona amanhã, sábado. Eu tô tão achando que eu tô aqui faz tanto tempo que eu vim hoje de trem. Ou seja, na hora que a mulher passou pra ver meu ticket, ela falou, seu bilhete é pra amanhã, querido. Eu falei, oi, linda, dá pra fazer alguma coisa? Ela falou, dá sim, dá pra você pagar uma taxa e continuar. Eu falei, que bom. E assim seguimos, estou aqui. Vou fazer o quê? Tava chegando aqui. E é aqui na Cidade Velha que tudo começa. Verona foi fundada pelos pré-romanos, os celtas, e logo se tornou uma colônia romana no século I a.C. Durante o domínio romano, a cidade cresceu muito como um importante centro comercial e se tornou uma das mais importantes cidades do norte da Itália. A entrada da Piazza Bra é feita aqui ó, a partir desta porta com um relógio e é essa praça aqui, a maior de Verona. A piazza tem vários cafés, restaurantes, sorveterias, além do Palazzo Barbieri que é a prefeitura de Verona, que foi construída em 1836. Estou aqui na Piazza Bra, que é a praça principal aqui de Verona. Tô tentando entender a cidade um pouquinho ainda, mas eu já vi que é uma cidade que parece uma cidade cenográfica aqui com essas casinhas. Já vi que tem um mini coliseu aqui e eu sei que ele é o terceiro maior do mundo. Eu descobri que além de ser o terceiro maior do mundo, nesse coliseu aqui, de Verona, tem shows, então rolam shows aqui dentro. Diferente do que tem lá em Roma, que não tem nada, mas aqui tem show, tem concertos musicais. Isso é tão engraçado ver assim, ó. A gente vê de perto e nem imagina. E depois de passar pela arena, que foi construída no século I d.C., a gente caminha mais um pouco e chega na Piazza delle Erbe, que é um dos pontos turísticos mais populares aqui da cidade. E é legal aqui ficar parado observando, porque além da feirinha, tem vários palácios medievais também. A Piazza delle Erbe tem esse nome por causa do antigo mercado de ervas da cidade. Esse chapariz, por exemplo, é do século XIV e a estátua é do período romano. E ainda tem, ó, o Palazzo Patei, que é em estilo barroco e foi construído em 1668. Na frente dele, tem essa coluna aí com um leão de Veneza. Tem uma feirinha bem boa aqui, cheia de coisinhas. Tem até Pinóquio aqui, olha que bonitinho. Os vários Pinóquios. Eu tô comendo um morango com chantilly e chocolate. Eu nem almocei, quer dizer, comi uma feta de pizza, né, meu bem? Aquela fetinha de pizza de margherita. E os moranguinhos. Tá tão bonito aqui, olha que gostoso que é. Olha isso. Nem é pelo chantilly e pelo chocolate, juro. Não, tô brincando, é pelo morango mesmo. Na Piazza dei Signori, que também é chamada de Piazza di Dante, tem uma estátua do autor de A Divina Comédia, que é o Dante Alighieri. A praça foi por anos residência desse poeta e inspirou ele de várias formas. Agora vamos lá pro outro lado de Verona? É hora de atravessar a ponte Scaligero, que tá sobre o rio Adi. E de lá, subindo até o castelo de San Pietro, a gente tem uma vista maravilhosa da cidade. Ok, minha gente, agora é hora então de falar de Romeu e Julieta. E só pra quem não se lembra, é uma história de amor bem trágica. São duas famílias que não se suportam, dois jovens que se amam e que morrem no final. Pronto, eu dei spoiler mesmo e contei tudo. Mas na verdade, ninguém sabe ao certo se o Shakespeare conheceu esse casal. Existem várias lendas, uma delas é de que um italiano chamado Giralomo della Corte, que viveu na mesma época do Shakespeare, dizia que a cidade de Verona vivenciou esse caso amoroso no ano de 1303. Agora, se isso é verdade ou não, a gente nunca vai saber. Essa aqui é a casa da Julieta, na verdade deve ser o terraço da casa dela. Onde ela vai fazer um churrasco? Mentira, tá brincando. Tá lotado aqui ó, tem uma galera. Vamos ver quanto custa pra entrar. Ups, quase que eu caí. Pô, tá escrito em alemão aqui. Custa sete euros pra entrar, se você entrar na casa, mais a tumba da Julieta. Eu não entendo, na verdade falaram que não era verdade essa história. Estou um pouco confuso. Colocaria agora a mão nos seios de Julieta com devido respeito. Dizem que dá sorte no amor colocar a mão no peito da Julieta, né? Eu como não estou recusando nada que é de graça, e também não estou dispensando o amor, né minha gente? Já fiz o combinado. Tá tudo bem. Que assim seja. Se bem que a história do Romeo e Julieta não acabou muito bem, né? Bom, deixa pra lá, gente. No próximo Descubra a gente continua no norte da Itália e vai conhecer o Lago Como. Espero você! E aí E aí Tchau